Olá, Duda. Olá, eu tenho que esperar todo mundo. Vamos esperar que agora comece a entrar todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não, já. Tia, eu vou ter que sair rapidinho, tá? Tá bem. Oi. Olá, bom dia. Bom dia, sexto ano. Bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão nesse dia tão lindo? Eu estou bem. Estou muito feliz. Que bom. Eu estou comendo. Bom também. Bom dia. 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 E metta aí Ok, get your books please Let's open the books page 66 Page 66 Hello everybody Hello, let's open our books page 66 Teacher, quando a gente vai começar a fazer a correção do livro de inglês? Gente, não já? Não já, infelizmente esse livro é uma coisa que eu gosto de ver na minha frente Pra eu anotar, dar a dica Eu tô tentando pensar na melhor forma de fazer uma correção Porque se eu corrijo por vídeo, o que eu posso fazer Acaba sendo um pouco impessoal, sabe? Fica meio genérico Então vamos ver como que a gente faz Em tese de setembro a gente tem retorno Então vamos ver Como que vai caminhar E a gente vê como a gente faz as correções, tá? Mas eu vou ver se eu consigo Porque eu tenho aqui as folhas do workbook Qualquer coisa a gente pode Pensar numa forma Mas em aula, a prioridade vai ser sempre O conteúdo da aula E não a correção dos deveres, tá? Ah, sim, eu tô sabendo da energia Fica tranquila Oi Hoje a aula acabou às 11h ou às 11h40? Gente, a minha acaba às 11h Mas hoje... Vocês não tem nada depois? Não, é 11h hoje Então é 11h mesmo Eu tenho almoço Eu tenho tomar banho Nossa, que engraçada Eu também tenho bastante coisa Sério, foi muito engraçada Eu até se dirijo, sabe? Eu tenho plantão Depois eu tenho aula também à tarde Não pode ser engraçado, João Pessoal, vocês chegaram a dar uma olhadinha Naquilo que eu passei pra vocês no Closet Fala oi, professora Professora, o meu link é muito bugado, professora Quando eu clico no link não entro Vocês viram? Deram uma olhadinha naquilo que eu mandei É um PDF, um anexo Vocês começaram a trabalhar nele já? Eu não comecei ainda não, professora Ô, professora, meu microfone tá meio puxado, não sei Ah, não tem problema Se você sentir que tá atrapalhando, deixa ele fechado Quando você for falar, você abre Pessoal, tô vendo bastante câmera desligada Eu vou começar a fazer a nossa chamada Liguem as câmeras, por favor Que a aula já começou A aula já começou, só mas eu já queria que acabasse Acontece Acontece Dá uma hora e vinte, né Nessa aula tem uma hora e vinte, né Vamos lá Alice Eu queria ir também brincar com o neném, coisa mais fofa Andrei Antony Oi Arthur Eu reparei que o Arthur não tava O Arthur falou ontem que não ia hoje Não, a gente já deixa a falta aqui Diego Diego tá com o probleminha da energia Vamos ver a energia, como vai, né, Diego Gabriele Gabi? Ah, oi Giovana Aqui Júlia Não, né João Pedro Oi Larissa Presente Laura Presente Livia Presente Luize Presente Maria Eduarda Aqui Miguel Eu, Tietchan Nicole Here Ricardo Eu tô aqui, ó Sara Oi E o Vinícius Cadê Vinícius? Não tá também não, né? Ô, Miss Deixa eu falar uma coisa importante Claro, meu bem É assim Como eu tô com esse chiado Tá me atrapalhando Meu ouvido ficar dando um Ah, esse negócio Tá Lá em meu ouvido Quando tá dando esse chiado Então Então eu vou ficar sem um fone de ouvido Aí você tem que desligar o microfone Sim, só que não tem como eu ficar com a câmera ligada Tudo bem Não tem problema Fica tranquila No seu caso eu já conheço Ok Today we are going to start using our book again We are going to start unit 7 We love sports So in this unit The objectives are Talking about abilities Telling time Talking about routines and dates Making suggestions The grammar is Can and can't for ability and prepositions of time And the vocabulary is sports, telling time, months and seasons and ordinal numbers Assim No geral Vai ser uma unidade Tranquila De caminhar Porém Alguns elementos dessa unidade São extremamente importantes E não tão simples Tá Então assim Atenção 100% aqui Porque o negócio vai Vai ser uma montanha russa Olha, meu vi Foi muito louco A gente vai praticamente fazer uma roller coaster Uma montanha russa de emoções Então vai ter hora que vai estar tipo Nossa, teacher, isso é muito fácil Nossa, teacher, isso não é muito fácil, não Nossa, teacher, agora tá de boa Nossa, teacher, o que que é isso? Então assim Vai ser bem louco Vamos começar com o básico So we are going to look at the list of sports And match to the pictures Ok? So we can see picture A Picture B Picture C And picture D And in reading one We've got the names We are going to repeat And match Muito simples Vocês já estão acostumados So number one Is golf And golf Is already here So this is The golf Picture Ok? Yeah? All good? So letter D Is golf The next name is Gymnastics Let's repeat Gymnastics Gymnastics In this word we pronounce M and N Gymnastics Gymnastics Mn Mn Ok? Gymnastics So what's letter? A, B or C? B Very good So number Two É que essa tá fácil Aham Eu falei, mas montemos Por enquanto a gente tá saindo ainda Number three Skateboarding Let's repeat Skateboarding Skateboarding Perfect Letter A Or letter C? Letter C Letter C Pode ser Boarding Tipo, significa pista? Board Significa prancha Ah Todo tipo de esporte Que tiver board É porque tem prancha Então snowboarding É aquela prancha na neve Ah Surfing Não tem boarding No nome Mas usa uma board E skateboarding É a ideia De uma prancha Com rodas Imagina Surfing Boarding Surfing Seria bem feio, né? Então É And the last one Number four Soccer Ah, o Vinicius chegou Hello, Vinicius Number four Let's repeat Soccer Soccer Very good Soccer É uma É uma palavra Que aí dá um pouco De confusãozinha, né? Vocês estão olhando aqui Vocês estão vendo Que isso é futebol E vocês estão pensando Meu áudio tá baixo? Não Tá normal Pra mim, pelo menos Tá parecendo normal Tá muito bom Que bom Ó, gente Então, o soccer É o futebol Aí vocês vão falar Ué, teacher E futebol É o futebol americano, né? Exactly Alguns lugares vão usar futebol Pra futebol, sim Né? Não tem por que não usar Mas, no geral Quando eles falam futebol A referência é o futebol americano Isso nos Estados Unidos Especificamente É porque pra eles lá É futebol normal Pra gente que é americano Exatamente Né? Então, tem essa Questãozinha bobinha aí Então, A4 B2 C3 D1 No number 2 Nós já temos Uma outra questão Look at exercise 1 In which sports Do you do these actions? Nós vamos dar uma olhada Nas ações Vocês vão tentar adivinhar A gente vai conversar um pouquinho Sobre cada uma das ações E a gente vai tentar definir Em qual desses esportes A gente faz essas ações Ok? Então, na dúvida A gente vai verificar No dicionário Eu acho que vocês Têm que acostumar Meio que normalizar O uso do dicionário Porque vocês estão Numa fase de aprendizagem Em que vocês Não vão saber todas as palavras Então, pra não ser muito demorado Eu tô com o dicionário Já na minha frente O meu é inglês e inglês Então, a gente vai trabalhando Com ele, tá? Se vocês tiverem dúvida Vocês me falam pra eu procurar Tipo, teacher Essa eu não faço ideia Eu nunca ouvi Não faço ideia A gente procura pra criar Essa rotina Kick Do you have any idea? Alguém faz alguma ideia Do que que é kick? Quem jogava videogame E tá acostumado Com a ação kick? É, não Chute Very good Então, quem souber avisa Kick é chutar Ou no caso kick Ou você foi kickado do jogo Por fazer panelinha Pode ser também Chutado de fora do jogo Pra fora do jogo Então, com as crianças Geralmente eu faço Você fazer a ação Pra você decorar o nome Não vou fazer isso com vocês Mas se vocês quiserem É sempre bom lembrar Fala kick e mexe o pé Não quer, não faz Então, kick É a ação de chutar Ok? Vamos repetir Kick Kick Very good Em que esporte Nós vamos kick? Nós vamos kick em golfe? Não 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 Nós vamos kick em Gymnastics? Não Skateboarding? Não Não Soccer? Sim Então, vamos escrever o número 4 Vamos escrever o número 4 Aqui do ladinho A gente escreve nessa linha Que tá embaixo Ah, tá O de vocês tem uma linha? Essa linhazinha aí, ó Aonde tem uma linha? Eu coloquei aqui na frente do kick Tá Se tiver uma linha Você pode pôr No meu tem uma linha? Não tem uma linha Tem uma linha fininha aí Embaixo da foto Ah, calma Calma Embaixo da foto Não Esse é o do number 3 Esse é o do number 3 Que a gente vai fazer daqui a pouquinho Não Aquela linha é outra coisa Ah, era das fotos Agora eu achei Não, esse é do number 3 Então vamos lá Push Push Puxar? Não Empurrar? Sei lá Empurrar, gente Vocês já viram na porta Que quando tá escrito Push e Pull Se for push Você vai querer puxar E não é? Então push É empurrar E pull É puxar Tá Então push É essa sensação de Push Puxa Puxa Entrou Push é empurrar ou empurrar? Empurrar Push é empurrar Por pra frente, né? Fazer esse movimento A gente vai puxar a porta E aí não abriu É, acontece com portas isso So, in which sports do we push? Do we push in golf? No No Do we push in gymnastics? Yes Ah, e talvez se você tiver num cavalo E você, né? Tem essa ação De empurrar o corpo Dependendo do aparelho Do que que você tá fazendo Acho que de todas é a mais Possível, né? Do we push in skateboarding? Não Do we push in soccer? Você não deveria push em soccer, né? Acho que é ginástica Porque você tem que empurrar Pro que daí Yes So, number two The next one is jump Do you know this word? Do you know the word jump? No 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 Gymnastics and Skateboarding Yes In skateboarding In skateboarding we jump Então coloca Pular a porta Oi? Então no jump coloca Two e three? Yes Pular a corda A gente vai usar o nome da palavra corda Então vai ser jump rope Ah Jump rope Bom, temos mais três Vamos lá Hit Um soquinho? Mentira Um tapinha Um tapinha Eu não sei Hit é acertar, né? É a ideia de acertar alguma coisa Vai ter esse contato Então você tem que acertar Uma bola Você tem que acertar uma pessoa Se você for Sei lá, jogar rugby E aí? Um golfe Eu acho que pronto No soccer E no golf Very good Então number one And number four You're right One And four Spin Next one is spin Girar Girar Spin Golfe 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 Ah, tem que girar, né? Pra dar a tacada Bom, você gira o corpo Pra dar a tacada Muito bem pensado Na ginástica também Number one Number two Skateboarding Skateboarding Não, assim Não, você gira Se você for fazer uma manobra And What about Nossa, o último é legal Ok Do somersaults Narcambalhota, Sora Ginástica Ginástica Gymnastics And skateboarding Very good Two And Three Nossa, muito bonito Ok, guys That's it Now we are going to exercise three Hoje vocês estão no ritmo, hein? Que belezinha Estão fazendo, a gente Estão respondendo Gosto, assim É que hoje é sexta É que sexta Vocês ficam mais empolgados? Adoro É porque É porque Quando acabar Acabou, né? Eu tô animado Eu tô animado Porque a luz vai acabar E o Arthur Não vai poder fazer nada Ai, coitado Que dó Ok Number three Read and listen to the article Gente, conversas paralelas Por favor, mutem o microfone de vocês, tá bom? Porque senão a gente não só vai ouvir Como vai ficar tudo confuso Gente, o que você vai fazer domingo? Oxi Dormir Tá com o meu pai? Primeiro dia dos pais? Eu vou pra casa da minha avó Eu acho que eu vou pra casa da minha avó Eu acho que eu vou buscar minha irmã Legal Nossa, que coisa incrível Vamos lá, gente Concentra Number three Read and listen to the article Write the names Under the photos In exercise one Vocês já estão acostumados No começo da Da unidade A gente sempre tem um artigo Que está na page 67 Logo depois dessa Nós vamos ouvir E ver Né? Como vocês sabem O áudio fica na página Que não tem o artigo Mas vocês vão acompanhar aqui O cachorro andando de skate E ele é bom, viu? Caraca Esse cachorro é famoso Eu não duvido nada Que esse cachorro Ele consegue meter umas cabalhotes E eu não consigo nem ficar em cima de um skate Ele é maravilhoso Nem eu Bom, então eu vou colocar o áudio E vocês vão acompanhando aqui A leitura, tá bem? E aí a gente vai fazer O exercise three E o exercise four Para depois entrarmos nos valores Hoje a gente é um pouquinho mais para frente Mas vamos seguir o bairro Eu não entendi nada na terceira Ó, a gente por enquanto Não vai fazer a terceira A gente só vai acompanhar o artigo Depois eu explico o que a gente vai fazer nela, tá? Tá E aí, olha eu desenhando o cachinho Eu vou comer alguma coisa que eu estou com fome Vamos lá Ai, eu acho que o seu Não Vamos lá They're good Can you listen? Deu pra ouvir? Saiu o som aí? Foi compartilhado? Sim Saiu Nikolai Kutsenko can do amazing things with a soccer ball He can kick a ball well But he can also keep the ball in the air with his feet Legs and head Lots of soccer players can do this But can they do it for 24 hours and 30 minutes without stopping? Nikolai can And it's a world record Xavier Good is three years old There are a lot of things this little boy can't do He can't read or write, for example But Xavier can do something special He can hit a golf ball He can hit it a long way And he can hit it into the hole Is he the next Rory McIlroy? Skateboarding is a popular hobby with teenagers everywhere But in the U.S. people always stop and watch a skateboarder named Tillman Tillman is an English bulldog But he can skateboard like a person He jumps on the skateboard and pushes it with his feet And he's off The firecrackers are a group of young girls who do gymnastics They can jump and spin and do somersaults like other gymnasts But the firecrackers use a jump rope at the same time Some people call their routine a dance Not a sport Because they use music But some gymnastics routines use music too Everyone agrees that the girls are athletes And that their routines are fun and amazing to watch Okay Now Let's go to the questions Vocês sabem que esse momento é um momento cheio de dúvida A gente tem bastante gente perguntando Então, como sempre Fiquem atentos, por favor Porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro E quando tá todo mundo perguntando Às vezes a gente não presta atenção E aí pergunta a mesma coisa de novo Então, tentem prestar bastante atenção Se o colega fez uma pergunta que você ia fazer Você já corre pra isso, tá? Vamos começar com o texto em green Nikolai Kutsenko Vamos começar aqui, tá bem? Alguém tem dúvida especificamente nesse? Lembrando que os microfones foram mutados Pra gente conseguir ouvir Então pode desmutar pra falar, tá bem? Eu tento Vamos lá A primeira é Amazing Amazing Alguém faz alguma ideia? Alguém lembra? Incrível Yes, incrível Very good Amazing Incrível Cap Calma, qual? Cap Qual? Qual? Kik É, acho que é Kik? Acho que é Essa aqui? É A gente viu ela água Não, não é essa aí Eu ia falar Essa a gente acabou de ver É nessa linha Mas é mais pra frente Nessa linha é mais pra frente Eater é aquele Keep De Keep Achei, achei, achei Manter He can keep the ball in the air Então Keep the ball Manter a bola no ar Keep the ball in the air E Na penúltima linha tem Without Without Na verdade Um ótimo nome de música Em inglês nós temos duas palavras Muito usadas Anotem por aí Porque elas são Coringas Temos a palavra With E a palavra Without Without Com Without Sem Ok? I'm going with my friends Eu vou com os meus amigos I'm going without my friends Eu vou sem os meus amigos Ok? Então With Without E atenção pra pronúncia Porque ela muda E isso é uma coisa É uma coisa muito comum do inglês With É aquele som de S No meio da língua No meio dos dentes Perdão With Without Ele já vira um Z Ele não é um S Without Não é without É without Ele é como se fosse um Z Ele vibra Tá? Ele tem essa frequência Na pronúncia Então pra quem tá aí Já num nível de Eu quero melhorar muito A minha pronúncia É uma atenção Que tem que ter Então With E without Stopping Stopping é o verbo stop Stopping Mas O ING aparece Então O ING aparece Às vezes pra virar O ando, endo, indo Então poderia ser parando Mas no inglês O ING às vezes Só tá ali Pra fazer o verbo Cumprir uma função Então ele não tem significado nenhum Na tradução Então quando a gente vê But Can they do it For 24 hours And 30 minutes Without stopping É Ele pode fazer isso Por 24 horas E 30 minutos Sem parar Pra nós A tradução vai ser Parar Não faz sentido Falar sem parando Então no inglês Precisa do ING No português não Tá bem? Isso é uma coisa legal De lembrar Gente Sempre que a gente tá Vendo um outro idioma Lembre que ele vai ter As funções Os jeitos As coisas Que ele vai precisar As regras Que ele tem que Manter Mas o português não Às vezes Quando você passa Pro português Vai ficar Não é bom Ok? Oi, fala Se é dúvida Miguel Segura um pouquinho Porque tem duas mãos Levantadas já Tá? Todo mundo fala Mas mantém a mãozinha Porque às vezes As pessoas que estão na fila Já iam perguntar Fala Lu Você levantou a mão? Sim, professora Eu tô com dúvida Em duas A primeira É a Depois da palavra Amazon Things Coisas É uma das palavras Mais genéricas Do inglês Coisas A outra É Air Eu acho Air Aqui? É isso aqui? Air 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 é Air É o que a gente respira Air Que fala De manter a bola No ar Isso Niki Você tá com dúvida Também Ou já foi? Eu tô Com dúvida É O que significa Acho que é Can Alson Que fala Antes de equipe O can A gente vai Trabalhar Mas já fica aí na cabecinha Que é a possibilidade O can É você ter uma habilidade Ou você ter permissão Pra fazer alguma coisa Então ele é o poder Posso Consigo Tá? Nessa ideia Mas a gente vai ver ele na gramática E o Alson É também Tem uma palavra Que não tá Nenhum dos textos Que eu tô só com curiosidade De saber Que é Love Que termina com Y Love Amável Ah tá Fala Gi É que Você fala que Alson Também Também E Eu aprendi que To like Também é Tem umas Dez palavras No inglês Que podem funcionar Como também Lembrem Sempre O inglês É uma língua Pequena De tamanho mesmo Se você pegar A imensidão De palavras Do português Das línguas latinas E você for pro inglês Ele tem Poucas palavras Que significam Muitas coisas Então eles são Ou muitas palavras Significam Uma coisa Cada uma Num contexto Eles gostam De aproveitar As coisas Tá Então na dúvida É normal Miguel Diego Os dois Tinham levantado Mão Não tem Uma regra Muito clara A posição Geralmente É diferente É porque O meu papo Fala que Like Acho que No começo Ou no final Começo O alço O alço Fica bem No meio Da frase Tem o tio Que fica No fim Então Posicionamento Fala Miguel Eu tenho Eu tenho Três Na verdade Na verdinha ainda Ou já na próxima Na verde Fit E Lots E legs Logo depois Não No ponto Lots Tá Fit É os pés Tá A gente Tá no plural Então foot É um pé Fit São os dois Ou mais Se você tiver várias pessoas Pés Pernas Não Isso Pés Pernas E cabeça Né Heads Não hands E aqui Temos Lots Lots É a mesma coisa Que a lot Então é Bastante Uma quantidade Grande Então Lots of soccer players Muitos Soccer players Ok? Não é isso? Teacher O inglês Ele é mais fácil De aprender Do que outras línguas Que você Eu acho Mais fácil Porque quando você Pega As regras principais Você caminha Se você entendeu Como funciona a gramática Você só começa A aprender mais Coisa Para encaixar Naquele padrãozinho E também O inglês É uma língua Que quase todo mundo fala É uma língua universal Você vai ter muita Possibilidade de treino Desse idioma Você não vai falar Ah, eu não tenho O que falar inglês Claro que você tem Muita gente Mas o principal Para mim é O inglês Não declina verbo Então você não tem Que aprender 500 jeitos diferentes De falar um verbo Que nem no português Então isso torna Uma língua mais simples Você tem regras Gramaticais próximas Então Eu vi presente Passado é quase igual Futuro é quase igual Então você consegue Pela base Fazer todo o resto Então é uma coisa Muito progressiva Muito contínua Então eu gosto Eu gosto Eu acho uma língua Mais fácil de aprender Sim Eu acho uma língua Boa Bora estudar português De inglês Oi? Bora estudar português De inglês Português De inglês Meu Deus É português De inglês Só que tipo Do jeito que eles Ensinam lá Nos Estados Unidos Ai Português De inglês Entendi Como eles falam Gente Aquilo é É complicado ensinar português Para pessoas que falam inglês Meu pai Lá nos Estados Unidos A minha tia E minhas primas E um vô meu Eles moram lá Ai meu pai fala Que quando eu tiver Quinze anos Ele vai me mandar pra lá Faz muito bem Faz meio ano lá Faz muito bem Quem tiver possibilidade De fazer esse tipo De intercâmbio Gente Seja porque conheço alguém Seja porque Tem como pagar Faça É muito bom E aí vocês estão Se preparando pra isso Então vamos focar de novo Que a gente já perdeu o foco Eu tô falando Da língua portuguesa De lá do inglês Ela pode ensinar O que eles aprendem De língua portuguesa Lá do inglês A gente pode Eles aprendem O que a gente já sabe Né amor Vamos lá Save your good Vocês viram a pronúncia Do nome dele Como é diferente Eu não vou tentar Porque a gente já parou Pra pensar Niki Agora não Tá Vamos continuar na aula Por favor pessoal Vamos lá A gente tem o Save your good Yellow text Any questions Dúvidas pontuais Vamos finalizar isso Senão a gente avança Muito lentamente Vamos lá A gente levanta a mão Pode falar É A palavra red Ah Red é a cor Você tá falando Dessa aqui Ô meu Deus Cadê meu lápis Não Calma aí É que eu Não é essa não Exemplo A palavra Exemplo É Essa aí Exemplo É exemplo A palavra que tá Em cima De exemplo É vermelha É read Que é ler Ah Read é ler Read é ler Temos read Que é com e E temos o read Que é com e a Tá Read 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 E a palavra Eat Só que Com uma H na frente A palavra Eat com H na frente Tipo Hit É Esse a gente viu Aqui ó Tá aqui Numa das ações Hit Acertar Ah tá Acertar São essas Mais alguma gente Nesse yellow text Mais alguém Mais alguma dúvida Alguma palavra Eu tenho mais uma Do lado desse hit Tem Eat into O que é isso? Into Tem? É Tem Ah aqui Into Isso Into É quando Ai gente É difícil Porque o into É super parecido com o in Mas vamos guardar eles juntos na cabeça In é dentro Certo? Into É pra dentro Então a coisa tá fora e entra Aqui a gente tá falando de bolas de golfe Então he can hit it Into the holes Ele consegue acertar elas Para dentro dos buracos Então É pra juntar o to que é para E o in que é dentro Praticamente Pra dentro E aí virou uma palavra só pra eles Into Eu tenho uma, Tietchan Pode falar O outro Que é É É isso aqui? O lado não é Qual? Qual? Não Não É Lá em cima Na Segunda linha Old? É Years old É pra falar de idade É quantos anos Velho ele é Quão velho ele é Ah Ele tem três anos de idade Isso Nossa Bem velho A gente usa pra todas as idades Gente Tanto que tem uma piada Pra quem fala inglês Pra os nativos Às vezes senhores de idade Ou senhoras Eles falam que eles são Tipo Eles tem 60 anos Mas ao invés de falar 60 years old Eles falam 60 years young Tipo Pra indicar que eles não estão velhos Que eles se sentem novos Então é uma piadinha que eles fazem com a língua É bem bonitinho Mais alguma dúvida nesse, gente? Eu tenho Vamos lá Something 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 Alguma coisa Something Luizy Professor Eu tenho Little Eu acho Little L-E-T-T-L-E Little Little Pequeno Little boy Little boy Menininho Quando vocês têm a palavra little Vocês podem até usar o diminutivo Tá? Vocês não precisam falar Ah, tem escrito little boy Eu vou falar pequeno garoto Little boy é um garotinho Vocês podem transformar no português Fala Nossa, saber Saber que a nossa língua Praticamente quase ninguém consegue falar Como a gente consegue Sim, a maioria das línguas É difícil de você falar exatamente como um nativo Tá, gente? Demora muito tempo de prática Pra você chegar nesse ponto Vai, Gi Mas eu tô dando o texto do Tillman Ah, mais alguma no Xavier? Ou podemos passar pro Tillman? Xavier zerou? Então vamos para o Tillman Tillman A minha dúvida é a palavra everywhere Everywhere A gente vai aprender aos pouquinhos essas, gente Que tem some, que tem every Mas por enquanto vocês vão pensando Que some é algum Então some tem alguma coisa Someone, alguém O every é todos Tudo Então quando eu falo everywhere Todo lugar Todo lugar Exatamente Isso Então vocês já vão pegando essa ideia Porque o some, o any e o every Eles são usados pra muita coisa Eles juntam e viram uma coisinha só Mais alguma aqui no Tillman? Eu tenho Vai Lu, depois o Miguel fala É a palavra Teenager Teenagers A gente já viu ela Quando a gente viu números Alguém lembra? Teenager Adolescentes Adolescentes Very good Teenagers é o que vocês são Vocês estão beirando ali, né? Não, eu sou Indo da pré-adolescência pra adolescência Aquele grito Ela faz Eu sou uma pré-adolescência Então, vocês estão quase lá Vocês estão quase lá Eleven Trunks Aí depois Tudo fica com teen Isso A gente brinca que é com 13 Que começa a adolescência E o número também Fala, Gi É, eu tenho uma dúvida No outro teste Ah, então calma Mais alguém no Tillman? O Miguel tinha Eu Vamos lá, Miguel É, fit Fit F-E-E-T Eu acho que é exatamente A mesma palavra da outra Não era? Ó É a mesma dúvida Fit é Pés Tá? Os pés É bom Porque se teve dúvida Na cima Obviamente a pena de baixo Faz sentido Fala Eu tenho uma dúvida Esse Push É A palavra No raro Puxas É a palavra Push É o verbo Push Mas ele tá adaptado Pra he, she, it Porque he, she, it Ganha S Lembra daquela regrinha? Como ele é terminado em SH Não pode ser só push Não faz sentido, né? Fazer push Então eles colocam um E Pra você ter sonoridade Push Isso vai acontecer com CH O que nem o DU Que vira DUS Então pra pronúncia ficar mais confortável Eles colocam um E Tio, mano, acabamos? Podemos ir para The Firecrackers? Juro que tá acabando essa parte Gente, ela é demorada Mas é com ela que a gente vê as dúvidas A gente aprende palavrinhas novas É importante Vamos lá, o último Eu tenho a palavra Young Young É aquela que eu brinquei, gente Do old É exatamente essa palavra Young É jovem É jovem, tá? É mais novo Então young girls São moças São meninas Jovens Né, moças? É aggressive Ah Opa Vamos lá, cadê? Aggressive É a menina super poderosa É na Agree Everyone agrees Achei que tinha aggressive Eu ia falar credo Ela é só aggressive Eu não ouvi isso Agree É concordar Agree Concordar É order Saber que disagree É discordar Então você muda o comecinho da palavra Pra fazer a negação Mais alguma, Gi? Other 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 Eu tô procurando a palavra Eu ouvi ela Mas eu tô procurando Like other Aqui, achei Like other Other são outros Ou outras Pro, can I go to the bathroom? Yes, Alice Of course Um segundo, Ricardo Vamos só ver se a Gi tem mais alguma Eu já passo pra você Fala É, routines Routine O que vocês acham que é routine? É rotina 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 Então Tá conseguindo ouvir agora, Ricardo? Tudo certo? É que a professora É que eu saí da aula Por causa que meu computador desligou E agora tá tudo bem? Você tá achou as coisas aqui? Se tiver alguma dúvida Você fala pra gente, tá? Vamos lá Lu Levantou a mãozinha Eu Eu tô com Somersaults Eu acho que é assim E rock Somersaults A gente viu aqui Que era a cambalhota A gente viu na página anterior É um dos movimentos E qual outra? Hop Hop Fala de novo que travou Hop Hop Hop, tipo hop? Ou rope? Essa aqui Rope 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 é corda Na dúvida, gente Quando vocês forem ler uma palavra Pela primeira vez Que vocês não sabem a leitura Saber o som do inglês Essencial Isso vocês vão pegando com o tempo Mas uma coisa que ajuda é O H inicial Vai ser esse som de Rá Então hop É um verbo É um verbo de dar pulinhos H-O-P Se você começa com R O R sempre tem o som de Rá Aquele R mais Do tigre Sabe? Que a gente brinca e fazê Rá É esse R Que é o do inglês O R da porta Então a pronúncia vai ser Rope Forçado Rope Tá? Rope Faz algum? Eu tenho O Miguel tem A Niki tem O Miguel pode ir primeiro Depois a Niki já fala É Free Crackers O Fire Crackers Gente É o nome do grupo Mas tem significado O que vocês acham que é? Vocês conhecem alguma parte Dessa palavra? É Alguma Graça Não Fire Fogo Alguma coisa Tá Fire Fogo O que mais vocês sabem Dessa palavra? Crack Pode ser quebrar Tem essa ideia Desse som O Fire Crackers São aqueles estalos Na verdade É tipo uma bombinha Que você põe Ela faz Com bastante luz Bastante pipoco Aquilo é um Fire Cracker Tem um fusívelzinho E ele faz Sabe? Aquilo Não sei como é que chama aquilo Sinceramente Mas é aquela coisa lá A blusa pareceu Não é São aquelas piridinhas Calma lá gente Miguel você tem mais alguma? Estalinho Pode ser Eu tenho Vai O Miguel tem mais uma Niki tá com a mão levantada O Diego é próximo Everyone 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 É a do E V Everyone Aqui Everyone Lembra o que eu falei Então se every É todo Ou tudo One É uma referência Pra pessoa Everyone Todo mundo Todos Todas Nessa ideia de pessoas É muito simples Mas não é Vamos lá Nicole Próxima Primeiro ignore Meu passarinho Ah tudo bem Qual é a sua dúvida Eu sem querer Eu sem querer Não falei Como fala Ai O texto do cachorrinho Ai Tem duas dúvidas Então vai Fala de lá Primeiro é People As pessoas As pessoas Sempre Ah tá E o outro é o que tá escrito embaixo Stop And watch Para E ver Parar E assistir Ah tá Entendi Tá Diego Alguma daqui do Firecrackers? Sim É Group Antes de Group Group Grupo 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 de Moças Grupo É isso gente Fechamos? Yes Foi bom hoje Foi bem objetivo Bom Então agora Vamos voltar A fazer os exercícios Agora que a gente Entendeu O que aconteceu Aqui né Agora sim a gente vai ver O que cada esporte Que cada um faz E nós vamos colocar Naquela linha Embaixo Das Das fotos So picture one Soccer Who plays soccer? Nikolai Nikolai Xavier Nikolai Ok So let's write Nikolai Já fiz Jesus Lai Now The next one is Gymnastics The The Firecrackers Very good So write The Firecrackers Eu não vou conseguir Escrever tudo não Então eu só vou colocar The F The Firecrackers O que que é pra fazer Que eu tô perdida aqui Vou passar Ele começou a gritar E eu Lir com ele Escrever os nomes De quem faz Cada uma das ações Embaixo das fotos Dos lugares Ah tá, já escrevi Vamos lá Number Three Let her Skateboarding Skateboarding Tillman Tillman So let's write Tillman 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 O mouse não funciona Tão bem E Xavier É, very good Só que cuidado com a pronúncia Porque em inglês não é Chá É Xavier 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 Você quer tomar Um chá Por que que é a cara Dessa menina vermelha Duke Xavier Ele nasceu assim É Provavelmente ele tá Muito tempo no sol E ele é muito clarinho Então a pele dele Tá tendo uma reação Tadinho Pra finalizar essa parte aqui Nós vamos fazer O exercise number four Eu vou abrir ele Desse jeito aqui Gente Vocês aí No de vocês Vão fazer um tiquezinho Mas pra facilitar Minha vida Eu vou ficar aqui A gente tá adiantado Então É, não Mas vamos continuando Depois a gente vê Onde que a gente tá Eu vou ler A primeira A partir daí Cada um vai ler uma frase E juntos nós vamos definir Se ela é Right Wrong Ou se não fala no texto Usando a coluninha Doesn't say Então é um True or false Mas pode ser que não tenha mencionado Ok Vamos fazer tudo a lápis Porque eu não vou falar Se tá certo ou se tá errado A gente vai conferir aqui No aplicativo Nicolai only uses his feet and legs to stop the ball from falling Nicolai only uses his feet and legs to stop the ball from falling Se vocês fossem no texto Apenas Se vocês forem no texto Vocês vão ver que eles falam de mais uma coisa Que é head Então está errado Porque não é apenas isso Por isso que tá a respostinha Wrong Sarah Can you read number one, please? We can do this Nicolai can do this Right We can do this Vamos lá A gente tá Pra quem tá perdido Ou não achou A gente tá na número 4 Da página 66 Vamos ler as frases juntos Tá? Eu já achei difícil Não é a minha opinião Então, ó Nicolai can do this For more than a day Nicolai can do this For more than a day Is this right? Wrong? Or it doesn't say? Eu acho que o que quer dizer É que o Nicolai consegue fazer aquilo que tá descrito no texto Por mais de um dia For more than a day Sim, não Sim, por mais um dia Mais um dia E três minutos Certo? Ok Number two Duda, can you read sentence number two? Xavier likes to read golf magazines Xavier likes to read golf magazines E aí? Right? Wrong or doesn't say? O que que é magazine? Revista Doesn't say Ah, verdade O pro não fala nada de magazine Então, doesn't say Number three Antony, can you read number three? Thank you Eu ia falar Xavier Pode falar, não tem problema Mas se você quiser fazer Xavier Xavier Iro Is Right Acho que é McElroy 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 Não tem problema É que só falou se ele vai ser o próximo Or Falou o que? Que ele vai? Ele pode ser o próximo Roy McElroy É Mas não fala que ele é o herói Não Bom, pode ser que ele considere errado Porque na verdade ele só está comparando Mas pode ser que ele não fale mesmo Vamos ver o que que ele vai considerar Number four Larissa, can you read number four, please? Human life in Angling Right? Wrong? Or doesn't say? I don't know Acho que ele não falou nada de Acho que é Right Porque está falando que Está falando que ele é um Bulldog É English Bulldog A gente tem English Bulldog aqui também, né? Mas Vamos de Right, então Number five Andrei, can you read number five, please? Thank you And Let's get back Human doesn't need help to get on the skateboard Thank you So, right? Wrong? Or doesn't say? Doesn't say Comenta alguma coisa dele precisar dessa ajuda pra subir No No Six Ricardo, can you read number six, please? Ricardo, can you read number six? Hi Ricardo Hello Tadinho, está nem me vendo Laura, can you read number six for me, please? The five Crackers A group of friends Very good, thank you Right? Wrong? Or doesn't say? Right Are they friends? They are friends? Yeah But are they friends? Friends? Elas são mais que amigas? Friends? Falou que elas são meninas Não fala se elas são amigas? Não, é ruim Se ela formar um grupo, deve ser amigo também, né? Vamos ver E Last one Diego, can you read number seven? The four factors are very entertaining They are very entertaining Elas causam bastante entretenimento, elas são bem divertidas de assistir Pronto Não tem essa palavra aqui Doesn't say? Não tem Vamos conferir e a gente já vê o que a gente errou Foi Ainda bem Bom, muitas Vamos lá Vamos lá Então, ó Na Xavier Likes to read golf magazines Pra mim é wrong Obviamente Quantos anos o Xavier tem? How old is he? Three Não tem uma parte do texto comentando que ele não sabe ler? He can't read Ah, tá, é verdade Então, como raios ele vai ter Vai ter esse Né? Então, não é que não fala das revistas Mas Não tem como tá certo Né? É Aí a gente tem o Tillman lives in England Fala Explicitamente Onde ele mora Nesse texto? Não Ele é de algum lugar? Ele mora em algum lugar? Não sei Não O S Ó, o texto tá aqui Vamos dar uma olhada In the US People stop and watch A skateboarder named Tillman Se ele é do US Ele não é de England Que US é United States England fica no UK Tá? Daí a gente tem Tillman doesn't need help To get on the skateboard Ok Aqui a gente tem He jumps On the skateboard Então ele mesmo Sobe Em tese Mas esse a gente tinha colocado Right Não tinha? Ou a gente colocou Doesn't say Doesn't say Então É right Porque tá falando aqui Que ele sobe Ele pula no skate Ele mesmo vai Aí a gente tem The firecrackers Are a group of friends Essa a gente tava Meio incerto Mas a gente tem aqui A group of young girls Who do gymnastics Se não tá escrito Que é friends Ou a gente vai colocar Que é errado Ou que não fala Vamos tentar Vamos tentar O doesn't say E aí temos The firecrackers Are very entertaining Aqui ó Everyone agrees That the girls are athletes Todo mundo concorda Que elas são atletas And that their routines Are fun and amazing to watch São legais de assistir E são divertidas de ver Se elas são divertidas de ver Elas são entertaining Ok E aí a gente fecha Então assim Não tem problema A gente errar na hora do exercício Tá normal É assim que funciona Mas é pra vocês verem Que às vezes um detalhezinho Uma palavrinha Faz a diferença Às vezes o contexto todo faz Tipo o do Xavier Como que o menino vai ter Uma revista preferida Se ele não sabe ler Verdade Ele poderia Ter uma revista preferida Mas aqui tá falando Que ele gosta de ler Especificamente Eles usaram a palavra read Impossível Ok Bom Todo mundo anotou Já posso fechar Triminutos Triminutos Ok Triminutos Triminutos Ok Triminutos é ótimo Então terminem aí Deem uma olhadinha Triminutos 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 Comunista 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 Meu Deus Meu Deus Ai gente Vocês são muito engraçados Obrigada professora Eu sou o Lucas Neto Ai meu Deus Ai ai Felipe Neto Quem me mandiu vamos lá ano que vem a gente não vai estar com você né pode ser que sim ano que vem a gente não vai estar com você né acho que não porque sétima oitava e nona é a fernandina tem gente que é um pouco mais rígido né gente professores são diferentes é assim que funciona ano passado eu o Antony o João a Sara estudou com ela então não foi uma experiência tão boa assim mas como será nossa aula também não é brava o Miguel também estudou com ela só que ele estuda na particular dela entendi a gente professores são diferentes com os tempos com o tempo vocês acostumam e o principal e o principal é não é questão de ser chato ser legal ser rígido ou não conforme você vai amadurecendo muda sua percepção do professor também não pode ser que ano que vem vocês já estão mais velhos vocês estão diferentes e o ritmo do professor muda junto fique tranquilos tá eu não aceito vamos lá gente vamos fechar isso aqui pra gente tentar pelo menos ir pra próxima página tá fala Ricardo sabe quando a gente é criança a gente quer crescer mas quando a gente cresce a gente quer ser mais novo exatamente é a vida a gente nunca tá feliz com o que a gente tem isso é uma das coisas que a gente mais tem que consertar na gente olha que bom muito avançada muito avançada é que você acha que a gente não pode adorar eu compro a minha mãe eu compro a minha mãe que eu preciso de roupa roupa mais de adolescente ela vai lá e compra aí eu não quero usar roupa porque ela não tem meu estilo eu acabei de descobrir que meu irmão tá bem talvez fique com 1,82m tá vendo gente gente, é a vida, o tamanho do meu marido. Vamos lá, gente. The importance of sports. Why do people play sports? Read the reasons below and add two more of your own. Put these reasons in order of importance. Write one to eight in the boxes. Então, nós vamos colocar duas outras opções para motivos de fazer esportes e depois a gente vai tentar colocar pra gente qual que é a ordem. Tipo, o que é o mais importante e o que é o menos importante quando eu decido fazer um esporte. Pessoal que não gosta de esporte tenta pensar na vida de quem gosta. Então, tenta pensar por que uma pessoa faria esporte, tá? Então, vamos ler primeiro o que está aqui e aí a gente coloca outras coisas. It's fun. Então, diversão. You can make friends. Esporte é um bom jeito de você ter um grupo de colegas, de amigos. It's good to win. A sensação de vencer é boa. It's easy. É fácil jogar um esporte. It's healthy. É saudável. Faz bem pra saúde. It's exciting. É uma coisa empolgante que me faz ficar bem. Quais são outras duas possibilidades? Gente, dois motivos pra gente fazer isso. Eu vou colocar aqui na notinha, tá? Eu gosto? Como? Pra emagrecer, professora. A gente tem o It's healthy, que é saudável. A gente poderia colocar It's beneficial? Tipo, traz benefícios? Yes, traz. Né? Tipo, é benéfico? Yes. Beleza. É uma boa. O que mais? Mais uma. Qual que é um outro possível motivo? O que, gente, você tem isso naquelas linhas de baixo? Isso, nessas duas linhas de baixo. É que eu não consigo ir pra lá. Por isso que eu pus o parinho. O que quer dizer? Hilton. Calma aí, gente. Pera aí, gente. O que quer dizer o quê? Hilton. Não deu pra ouvir. Como? Hilton. Healthy? É. É saudável. Vamos lá. Mais um motivo, vai, Diego. Qual que é o motivo que você tá pensando aí? Gio, eu vou deixar no mudo. Se você precisar, você liga, tá? Não tem motivo de eu jogar um esporte se eu não gostar do esporte. Ah! A gente pode simplesmente colocar Because I like it. Porque eu gosto. Né? Não tem. Por que você joga? Eu gosto. Tem gente que joga por precisar. Tem gente que faz esportes por necessidade de saúde. Mas. Beleza, gente. Então, eu vou deixar essas duas aqui no cantinho. E a gente vai colocar na ordem agora, tá? Então, a ideia é que vocês numerem De 1 to 8 Sendo 1 o mais Forte pra vocês O principal motivo de vocês Fazerem um esporte E 8 o menor. Tá bem? Aí depois eu vou ler cada um deles E vocês vão falar o número Que vocês colocaram. Então, por exemplo Ah, pra mim o principal é porque é da saúde. Põe 1. Ah, esse aqui é mais ou menos. Põe 2. Nossa, esse aqui é o menos possível. Põe o 8, tá? Essa é a ideia. Então, façam aí. O que fala da saúde é o good to win, né? O que fala da saúde é o healthy. Healthy. Good to win é porque é uma sensação boa vencer. Porque vencer é uma sensação gostosa. O que quer dizer o easy? Easy é fácil. É fácil, porque é fácil. E good to win. Faz bem vencer. Vencer é uma sensação boa. Não, não é não. Vencer não há, gente. Vocês que escolhem. Ah, vou colocar por último Porque não há coisa mais importante. Isso, muito bem. Vencer não é necessariamente o mais importante. É a última coisa que eu quero dizer o que mesmo. Eu não ganho money. Oi? O último eu quero dizer o que mesmo. O exciting ou o que a gente escreveu? É, não. É uma coisa empolgante. É uma coisa que faz você ficar empolgada. Animada. Ok? Talvez eu caia da aula porque o meu celular está 100%. Fica tranquilo. Fica até aguentar. Põe na bateria, se desconectar. Tá. Aí você cai, tá? E agora? Meu tá com... Meu Deus, meu tá com 2%. Pera aí. Aí você cai. Aí você cai, gente. Não tem opção, né? Aí você cai. Ih, cai isso. Bom, gente, eu vou ler agora todos eles e vocês falam juntos o número, tá? Que vocês colocaram. It's fun. Number? One. One. You can make friends. One. Seven. Three. One. It's good to win. Two. Eight. It's easy. It's easy. Two. It's healthy. Eu esqueci o que é easy mesmo. Fácil. Fácil. It's exciting. Three. Four. It's beneficial. É o que, Tietchan? Four. Exciting é animador. E o último, because I like it. Six. Five. Six. Six. One. Very good, gente. Very good. Pra gente fechar nossa aula de hoje, então. A gente vai pra próxima página. Vamos fazer o começo do grammar. Esse grammar é muito de boa. Real, assim. E aí a gente termina na quarta e a gente continua. Eu estudei ele, só que eu lembro muito bem como faz. Gente, Kenny Kent é tipo Benson. Ok, vamos começar a escrever nesses exemplos, tá? Look at the article on page 67 and complete the sentences. Então, dá uma procurada lá na 67 pra gente ver o que que falta pra escrever essas frases. They tananana jump, tananana they do it for 24 hours, he tananana read or write. They can jump. They can jump. Jump. E aí, number two e number three. Quais são as palavras? O é can. A próxima é can, depois a de baixo é can't. Can. Isso é tão difícil. Can. Coitada. Can. Não dá. Ah, Deus. Vamos escrever, velho. Ó, vou colocar aqui do ladinho, tá, gente? Então, na one. É can. Na two. É can. Parece can da Barbie. E na three é can't. É, a pronúncia é igual. Só não é o Ken da Barbie, né? Ken da Barbie. Ai, gente, adoro. Adoro o Ken da Barbie no atual story, cara. Que ele fica trocando de roupa. Adoro ele. Eu sou a Barbie girl. Tem maturidade pro Ken. Vamos lá. Ricardo, pelo amor de Deus. Opa. Então, a gente tem... Eu sou a Barbie girl. Se você quer ser... A Alice. Por favor. Vamos lá. They can jump. Can they do it for 24 hours? He can't read or write. Vamos dar uma olhada nessa regra. Pra gente entender o que tá rolando. We use... Can. 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 Então, aqui é... É can. To talk about ability. Então, um dos usos é habilidade. Eu digo um dos usos porque tem alguns outros. Falei pra vocês. Genérico. O negócio é usado pra tudo. Can. 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 Can também não é poder? Sim. Ele pode ser poder de permissão, mas a gente agora vai ver pra habilidade, especificamente, tá? Então, a gente só vai trabalhar com o significado da possibilidade. Alguém mais? Fala, Lu. Eu tô falando assim, mas realmente, o que a palavra quem significa? Consigo. Conseguir. Ou até eu posso. Mas aí é um posso porque eu tenho a habilidade Então foca na habilidade A gente vai ver os exemplos Vai ficar bem óbvio Por exemplo, they can't jump Eles conseguem pular, eles podem pular Eles têm essa habilidade He can't read Ele não consegue ler Ele não pode ler, ele não aprendeu Ele não tem essa habilidade Tá? É nessa ideia The negative form is cannot Olhem que linda É uma das formas mais bonitas do inglês Eles dobram o N Porque tem o can e o not E vira a palavra cannot Ah, adoro ela Olha essa pronúncia que gostosa de falar Repitam, cannot Gostoso, né? Mas aí eles têm a versão contraída Aí todo mundo fala can't e é isso Mas então a opção contraída é can't Tá? Can't Can't not Lembrando que se você Tá escrevendo um texto formal Um negócio assim tipo Nossa, minha tese É um trabalho que eu vou publicar Sempre a versão sem contração, tá? Não se contrai nada em texto formal Na vida, no dia a dia Contrações permitidas We don't use do or does with can in questions Or negative forms Vocês acabaram de ver que a gente fazia Don't, I don't E do you like A gente aprendeu o do e o does Pra esse tipo de pergunta Aí agora ele tá falando que não Por quê? Porque Olha a estrutura da frase They can jump Qual que é o verbo? Can Jump Jump O verbo principal é a ação Jump E o can? O que quer dizer? Enfeite? A cerejinha? O can é um verbo auxiliar O nome dele é modal Ele é um verbo modal Existem vários no inglês Vocês têm que saber isso? Não É importante decorar? Não Mas por que é legal saber? Porque os modais Funcionam como auxiliar O que isso quer dizer? O modal nega E o modal pergunta Então se você tá usando o modal Você não tem que se preocupar com mais nada Ele vai fazer O modal, gente Ele já chega na frase fazendo assim Deixa que eu cuide Deixa que eu faço O modal é Eu já tô aqui mesmo Eu faço Tá? Então quando a gente tem O can É ele que junta com o note E quando a gente tem a pergunta É ele que vai lá pro comecinho E pronto Acabou Ok? Então vamos dar uma olhada na estrutura Ô Tintia Por que tem alguma Nas vídeo-aulas Que não vai pro YouTube? Eu não tenho As vídeo-aulas Geralmente não vão pra lá Porque é muito carregado de conteúdo As vídeo-aulas As aulas do Zoom Sobem direto Eu coloco na noite do dia Geralmente Então tipo hoje à noite Na noite do dia Ai, na noite do dia Que eu dei a aula, gente A noite do dia A noite do dia Mas algumas aulas foram removidas Por copyright Sabe? Direitos autorais O YouTube tira Às vezes aparece uma música Às vezes aparece o livro E alguma coisa que A plataforma fala Ah, isso aqui você tem que pagar Pra usar Acontece Bem frequentemente Então às vezes ele some Mas não é pra acontecer sempre Se acontecer avisa pra mim Manda no class app Teacher, não tô achando a aula do dia tal Porque aí eu tenho arquivo aqui no computador Eu tento subir de novo Ou eu jogo no link dos fotos pra vocês, tá? O que vocês precisarem Se não tiver lá Manda uma mensagem no class app pra mim Ah, teacher Tô tentando achar aqui dia tal E não tá Aí eu subo de novo Porque às vezes ela foi removida Tá bom? Bom, vamos Vamos lá, gente Affirmative I, you, we, he, she, it, they Can't jump Vocês perceberam que todas elas Funcionam igual, né? Uhum Can e can't é uma das coisas mais simples do inglês Não tem variação nenhuma Negative I, you, we, he, she, it, they Can Can Can't 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 I, you, we, he, she, it, they Jump Jump E aí pra responder a gente vai usar o can Então Yes I can Can't She can Yes They can Oh No I can't No She can't Tá? Bem facinho Fala, Edi Hi, she, it, mudam com o verbo e não o day Oi? Gente, sem barulho, por favor Por que só, she, it, muda com o verbo, dependendo dele, e o day não? Porque Deus quis Porque Deus quis A gente teria que rastrear onde isso começou, por que que isso começou, deve ter estudo sobre isso Deve ter Por que não colocaram E o S, gente, é uma funçãozinha específica pra Rishit Então, assim, não sei te responder, eu vou tentar procurar, ver se eu acho alguma coisa da origem disso Mas, olha, em todos os meus anos de estudo e ensino, nunca ficou muito claro Por que que é eles e não é os outros, né? Porque Deus quis Eu sempre brinco Porque Deus quis Eu vou verificar, Gi, ver se eu consigo achar algum relatório, alguma coisa falando disso, tá? Então, ele é igual pra todos Isso mesmo A partir de agora, a gente vai ver isso acontecendo com mais frequência, tá? As coisas vão ser mais iguais É só no presente que o Rishit muda Então, se tem o traço de presente, vai mudar Se não tem, não muda Bom, gente Os exercícios a gente vai fazer na próxima Porque já são quase 11, então a gente não vai começar Mas só pra vocês darem uma olhadinha no que a gente vai fazer Só pra gente perceber o que vai fazer na aula que vem Eu quero muito falar Eu quero muito falar Eu quero muito falar Como falar com a bala de telling time E dar um checkzinho nas coisas que nós conseguimos Então, you check the things you can do E eu não sei ler nem escrever Ah, gente Se vocês quiserem dar uma adiantada Se vocês estiverem muito empolgados no fim de semana E quiserem já dar uma, né? Fiquem à vontade Mas nós vamos ter tempo pra fazer isso na aula online E aí, na aula que vem Nossa, tá tudo rebiscado aqui embaixo Na aula que vem A gente vai começar a falar Sobre o vocabulário de esporte mesmo Então, mais nomes de esporte Mais, um pouco mais de banco de dados ali pra gente E aí, meus amores Na quarta-feira A gente vai ver horas Então Quem não sabe ler hora no português Aproveita o fim de semana Pra dar aquela perguntada pra mãe e pro pai Pra dar aquela revisada em onde que fica o quê no ponteiro ali Fica lá na minha cabeça Eu não sei ler hora Mas no relógio normal é muito chato A gente vai ler todos os tipos de hora do inglês E eu já estou avisando É complexo Não é difícil Mas é complexo, tá? Tem bastante conteúdo Nossa, aprendi isso no ano passado Tem o negócio lá de o'clock, não é? Tem a palavra o'clock Tem a palavra o'clock Tem a palavra o'clock Tem a palavra hoff E tem a palavra past Então, assim Vocês vão ter que entender pra que serve cada coisa E como eu faço a leitura É totalmente diferente Ao mesmo tempo é super parecido Mas é um pouquinho mais chato Tá? Mas tá certo O pequeno é a hora, né? É o ponto grande é a hora Isso, o pequeno é a hora E o grande é a minuto Eu achava que era o contrário Quando era menor Aí eu contava tudo errado Ontem eu ensinei horas pra terceiro Não, pra quarto ano E foi complicadíssimo Tô bebendo água no meu copo do Nemo Gente, eu vou ouvir uma coisa Qual que a gente aprende mais? O americano ou o britânico? O livro de vocês é o inglês americano Mas às vezes a gente vê um pouco do britânico Porque eu trago pra vocês as diferenças Pessoal, é isso por hoje Eu espero que vocês tenham gostado da aula Que tenha sido bacana Começar o livro Lembrando que tudo que a gente faz no livro Vocês já podem começar a fazer no workbook, tá? Então já pode começar a fazer os exercícios Nicole, aquele negócio da correção Eu vou verificar nesse fim de semana Se eu consigo passar pra vocês de um jeito menos genérico Eu tô muito atrasada na correção, Tietchan Muito atrasada Eu tô, tipo, na... Acho que no... A última vez que eu peguei o livro de vocês Foi lá pra unidade 3, 4 Então em 10 é pra vocês estarem 5 e 4 Sem corrigir Se tá mais pra trás é mais complicado ainda Mas eu vou verificar A última correção foi feita E mando a partir dali Você também 2, 4, 5, 6 É, quem tá com a 1 e com a 4 Provavelmente não me entregou o livro Porque livro entregue foi corrigido, tá? Bom, a 1 tá tudo feito Tá sem a 2 e a 3 Não, a 2 e a 3 foi corrigido Então isso foi quando a entrega Claro, isso eu tô entendendo Bom, qualquer coisa, se vocês precisarem Verifiquem com os colegas Quem teve o livro corrigido Vocês tiram fotos e verificam Porque eu corrigi até certo ponto Vocês pegaram o livro lá na escola corrigido Quem não mandou Não tem o livro corrigido É assim que funciona Gente, a gente se vê na quarta que vem, tá? Ok, Tite Bye, bye See you Bye, bye 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 I'm going to come out